Este, o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, no dia internacional, sem carro. E no dia catarinense também, sem carro. É disso que nós estamos tratando hoje aqui. Quais são as políticas públicas para incentivar o uso do transporte coletivo? Bom pessoal, nós temos aí até sete minutos para finalizá-los no programa. Nós estamos conseguindo ampliar o número de usuários de transporte coletivo aqui na cidade? Ou não? Ou permanece o número estável, reduzindo a bem intensa a informação? Renato, eu lembro de que em 2004 a gente tinha organizado um congresso de transportes aqui em Florianópolis. E aí fomos convidados para participar de um programa na rádio CBN. Conheço, conheço, conheço. Não eras tu o locutor no mundo naquele... Há 11 anos atrás tu ainda estava só surfando. Sim, sim, tá bom. Então, aí eu falei lá no dia, olha, a tendência nossa aqui é diminuição drástica do número de usuários de transporte coletivo em função das dificuldades que os usuários enfrentam para usar esse modal. Então, aí o apresentador na época meio que ridicularizou, disse, imagina, o pessoal não tem dinheiro, como é que vai ter dinheiro para pegar carro ou moto, não sei o quê. O que aconteceu logo em cima a gente foi vendo justamente esse processo, porque era uma crônica anunciada. Mas aí também em função do crédito ofertado, né? A facilidade de crédito. O que no fim é uma coisa boa, né? Eu acho assim, todo mundo tem que ter acesso ao automóvel. Nós estamos na sociedade do consumo, afinal. Então, assim, não é que só o rico vai ter carro, o pobre não vai ter. Não, todo mundo tem que ter acesso ao automóvel, claro. O fato, assim, usar o automóvel na cidade, para o seu deslocamento diário, trabalho, casa, escola, casa, enfim, é que não pode. Geralmente compra o carro, né? Exato. Você nunca vê o veículo dividido, você não tem esse compartilhamento. E aí é um ciclo vicioso, quer dizer, por conta de um transporte que foi mal estruturado na época, lá em 2003, né? E que não é integrado em nível metropolitano, nunca foi, as pessoas iam fugindo do ônibus, mais trânsito, ônibus mais lento, e aí piorou o processo. Ou seja, a tua pergunta hoje, a resposta é de fato negativa. Não há aumento nos usuários do transporte coletivo, em nível metropolitano, e o congestionamento é um dos principais culpados por essa baixa adesão ao transporte coletivo. Por isso que os corredores de ônibus são tão importantes, né? O prefeito de São Paulo, lá, super criticado por estar fazendo corredores. Claro, o correto é fazer o corredor e redimensionar as linhas para um uso eficiente desses mesmos corredores. Senão, tu tem congestionamento de ônibus no corredor. Mas, pelo menos, ter o corredor é, de fato, o caminho a seguir, tá? Junto, obviamente, com o redesenho das linhas. Isso pode ser observado bastante nos resultados do desafio intermodal. Adiantando aqui alguns resultados, então, né? Quando você compara o carro com o ônibus, saindo da UFSC, no horário de pico, até o Largo da Alfândega, trajeto que muitas pessoas fazem, quando você vai pela Beira Mar Norte, aliás, Rota Norte, então, o ônibus, às vezes, pega pela Uniares, você vê, o ônibus demora uma quantidade, assim, de tempo absurda para chegar no trânsito. Só para vocês terem uma ideia. Se você for caminhando, esse foi o resultado do último desafio intermodal. Se você for caminhando pela Laura Niares... Tá, encrenca-lhe. E for de ônibus, pegando o primeiro ônibus que chegar lá, ou um volta ao morro, para chegar no centro, faz o mesmo trajeto. Você chega mais cedo caminhando. Isso é algo impensável, é algo quase absurdo, e algo que denota também a nossa ausência de planejamento e de priorização em termos de sistemas de mobilidade. Passa ouro usando a Laura Niares, ou é só pela Beira Mar? Acho que é só pela Beira Mar. Basicamente, Laura Niares. Não, é Beira Mar não tem mais. Passa pela Laura Niares. Não tem mais estagiário no esquicento, pela Beira Mar não tem mais. Ah, tá, é. É Laura Niares. É o direto, que tinha o direto, né? Antigamente, nossa. O UFSC direto, na nossa época, tinha o UFSC direto. Ah, é Laura Niares. Aproveitando também, o UFSC semidireto está com resultados relativamente bons, tá? Sim, sim. Você chega, ou se você for pelo sul, você chega mais cedo pegando o UFSC semidireto do que você pegando o seu carro. Se você tem a ocupação do espaço físico dos dois lados, é uma faixa para ir, outra para voltar. E se o ônibus circula ali e ele tem que parar em cada ponto, não tem. É óbvio que vai dar congestionamento. E vai demorar mais. Não, não tem recuo em casa. É um negócio complicado. Aliás, o não ter recuo nesse caso é até bom, né? É até bom. Porque aí não se forma uma fila na frente do lado. Ou se a gente fizer a solução dos japoneses em Tóquio, né? Porque eles fazem elevados em cima de elevado e tal, né? Pista em cima de pista. Eu sou um exemplo vivo disso, porque eu parti do automóvel para bicicleta e ônibus. Eu sou um usuário assíduo de bicicleta e ônibus hoje. E o nível de satisfação pessoal aumentou por horrores. É mesmo? Por que bom isso, hein? Por quê? Eu fico mais tranquilo, eu me estresso. Mas qual é o teu itinerário? Eu saio do estreito e venho até o centro. Mas é o contra-fluxo ou não? De vez em quando tem fluxo, inclusive, porque de manhã cedo... Ah, de manhã cedo é complicado. O estreito é beneficiário. Mas o ônibus ainda consegue se deslocar mais rápido que os carros, inclusive. E o nível de estresse, o nível de trabalho... A gente não vai conseguir, eu acho que, tirar o caráter de status e de poder que o veículo individual tem. A gente vai conseguir... Olha, não sei, olha, na Europa, nos Estados Unidos, a cidade já baixou. Mas eu acho que a gente vai conseguir, à medida que você começar a restringir e demonstrar que o ônibus tem um deslocamento mais rápido e mais eficiente, você vai atrair o usuário muito mais por isso do que... É, nessa questão de status, até acho que é mais cool, é mais bacana. Hoje o cidadão se valoriza mais daquele que consegue ir a pé para o trabalho, que vai de bike para o trabalho e, de repente, numa imagem do século XXI, tenha mais status do que aquele que chega num carrão, né? Você diz assim, o conforto, o bem-estar de o cidadão conseguir ir de bike ou a pé ou de ônibus para o trabalho, desde que a linha, que o acesso seja seguro, rápido... Até vir para a RBS de bicicleta, né? Pois é, aí não é fácil. Não é fácil. E, complementando tudo o que a gente falou aqui, além das questões de mudança de motor, das questões que envolvem estudos e aplicações concretas, a gente precisa também ter uma política direcionada às questões de mobilidade hoje. Porque hoje eu, na posição de gestor, apesar de delegado de Polícia Federal de carreira, mas hoje sendo cargo de gestor, a gente encontra dificuldades que são praticamente intransponíveis na tentativa de melhoria do sistema. Hoje, por exemplo, a gente estava falando da questão dos semáforos ali, que deu um problema no TSEM. Nós estamos hoje tentando fazer a alteração do sistema, mesmo que de uma maneira um pouco menor do que o ideal, e nós encontramos entraves absurdos, porque são poucos fornecedores. Os fornecedores acabam te cercando de uma maneira que você não consegue chegar à solução ideal. Agora, temos uma disputa judicial envolvendo o antigo fornecedor. Eu pensei que a coisa estava... Você fica preso através da lei de licitações, que é uma lei que, apesar de ser... Ela garantia... Ela engessa, né? Ela engessa demais, ela não dá agilidade. Então, nós temos que também municiar o gestor de meios para que ele possa botar em execução aquilo que é o anseio da população. Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Hoje, aqui conosco, no Conversas Cruzadas na TV Com. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Estaremos de volta amanhã, Conversas Cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!